Tem uma frase muito comum que diz o seguinte Aprenda a vender o seu peixe Essa expressão remete à habilidade de sermos mais convincentes nas negociações e conseguirmos fechar vendas, sejam de ideias, serviços ou produtos E vender o próprio peixe é algo que todos deveriam aprender Principalmente aqueles que lidam com pessoas e relacionamento com clientes Olá Insiders, aqui quem fala é Clayton Lúcio E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do InsiderCast Seu talk show do mundo corporativo E hoje nós vamos trazer algumas dicas de como você pode ampliar o seu relacionamento na empresa E com os seus clientes E para falar sobre esse assunto nós temos aqui uma especialista na área Ela se chama Cristiane Andrade Ela é diretora de relacionamento com contadores da OMIE E também fundadora da G-Click, empresa adquirida pela OMIE Cris, seja muito bem-vinda ao InsiderCast Você com o Fábio e trocando essa experiência e batendo esse papo gostoso aí que a gente vai ter aí nesse momento Obrigada pelo convite Cris, a gente que agradece E para começar, queria saber de quando você era criança Porque a gente gosta de saber um pouco do background dos executivos Antes de ir para o papo, definitivamente Você já notava se você tinha alguma habilidade ligada a vendas A vender o seu peixe e ampliar os seus relacionamentos quando você era criança? Eu já tenho até uma história aqui Eu era bem novinha, eu devia ter uns seis anos mais ou menos Minha mãe foi chamada no colégio A diretora mandou chamar que eu estava com problema no colégio Sabe qual era o problema? Eu estava vendendo a minha merenda Minha mãe mandava biscoitinhos de bichinho E como todo mundo pedia merenda Eu falei, não, vou vender a merenda Então eu comecei a vender, não comia merenda E chegava em casa cheia de moedinhas Que ficava no estojo Então fiquei muito chateada Porque minha mãe falou que não podia mais vender nenhum biscoitinho na escola Então é uma história engraçada Óbvio que eu fiquei frustrada Mas é a primeira experiência que eu tive de vendas E óbvio que ao longo dos meus nove, dez anos Eu sempre inventei de vender pulseirinha Bordava tênis Enfim, a ideia era realmente conseguir Já ter uma veia empreendedora Então eu acho que isso Essa coisa do empreendedorismo Tem muito a ver com personalidade Com características que você realmente tem E eu falo que é uma paixão empreender Então comigo está desde que eu nasci Poxa, que legal Uma empreendedora nata, né? Literalmente falando Desde pequenininha já empreendia E é muito legal perceber isso, né? Depois de adulto Você lembrar dessas histórias E você ir ligando os pontos Que legal, que legal E mesmo minha mãe não querendo Eu virava e mexia e arrumava uma coisa Ou era vender um elástico Ou era vender pulseira Estava sempre vendendo alguma coisa Ai, que legal Cris, a gente não Nós não estamos sozinhos aqui E eu quero puxar pro papo também Ele, né? O menino de Oz Fábio Oliveira E aí, Fábio? Como é que você está? Opa, Cleiton Lúcio Que alegria rever você aqui Nesse Insidercast E a gente hoje tem uma convidada Que já começou com uma história Olha, aprender a vender o peixe Logo quando criança Já se mostrou ali um destaque Já tinha talento, né? A gente fala aqui O talento, quando lapidado Vira uma potência Não é à toa Que a Cristiane virou A Cris, né? Como a gente vai chamar aqui no episódio Se tornou essa potência No empreendedorismo E realmente está fazendo a diferença Inspirando muitas mulheres Mas vamos deixar aqui Vamos começar esse bate-papo Já com a Cris E já querer entender um pouco mais Com ela Como essa história do empreendedorismo Começou E como que ela descobriu essa vocação Ela falou que essa vocação começou Desde cedo na merenda Mas quando, no início do seu trabalho Quais foram os seus maiores aprendizados Nessa questão do relacionamento interpessoal? Cris Seja bem-vinda ao Insidercast Obrigada, Fábio Bom, a gente tem assim Vários caminhos Que a gente pode colocar, né? Eu acho que primeiro Quando você começa a trabalhar Você tem um grande desafio Que é principalmente Quando você é muito nova Eu comecei a trabalhar com 18 anos Aliás, o meu sonho era trabalhar e dirigir Eu sempre falei A gente tomara que eu passei 18 anos Para poder dirigir e trabalhar Então era uma coisa que eu curtia Era um desejo muito grande que eu tinha E, óbvio Quem começa, né? Novo E quem está começando num trabalho Eu acho que o maior desafio é comunicação, né? A gente acha que as pessoas acordam com a gente Dormem com a gente Estão na nossa cabeça Então a gente comunica e acha que o outro tem que entender Então, esse eu acho que, assim Quando você inicia É o maior desafio É você entender que As pessoas têm culturas diferentes Elas vêm de vidas diferentes Experiências De famílias diferentes, né? Então, assim A gente quer falar muito e ouvir pouco Então eu acho que esse é o primeiro aprendizado E muito comum No início da trajetória, né? E quanto ao empreendedorismo Eu acho que empreender Não significa abrir só um negócio Eu acho que você pode intraempreender Você pode começar a empreender No seu próprio negócio Que é você ter iniciativa, sabe? Você buscar Você ter senso de dono Sentimento de dono Então, empreendedorismo Está muito ligado a esses sentimentos Que pode ser numa empresa Ou pode ser na sua empresa Então tudo vai depender do momento Da tua carreira, né? Da tua maturidade emocional e profissional Porque cada um tem o seu tempo Eu acho que ninguém Assim, não é que ninguém vai As pessoas, às vezes, começam Já empreendendo de cedo, né? De novo Mas, muitas vezes Você pode se tornar um grande empreendedor E só que antes Você teve outras experiências Até com o CLT, né? Trabalhando para uma outra pessoa Mas esse sentimento De ser dono De pertencimento Isso é que vai fazer Toda a diferença Na tua trajetória Queria isso E uma pergunta Que eu acho que você Já até chegou a responder Na primeira pergunta Que eu te fiz Na sua infância Mas eu queria aprofundar Esse tema com você É o seguinte Você acredita que Ninguém nasce sabendo vender Ou se vender? Você acredita que é uma habilidade Que a gente vai adquirindo com o tempo? Apesar de você ter sido Uma vendedora Então Não, eu acho assim Eu acho que existem pessoas Que nascem assim Você vê crianças assim, né? Mas isso não quer dizer Que a pessoa não possa aprender Eu sempre falo que vender Está muito correlacionado A um processo Sabe? Você pode ser uma pessoa Que tem um poder de fala Muito bom Você pode ser uma pessoa Que tem uma característica De influenciador Mas se você não tem processo Você não vai ser um bom vendedor Sabe? Se você não tem organização Se você não se programa Isso pode acarretar muitos problemas Mas se perdas de venda E de relacionamento Com o cliente Por conta disso Então Sim, existem pessoas Que nascem com esse dom De organização Com esse senso de organização Com esse dom da palavra Com o dom da influência Mas tem pessoas Que não nascem assim Mas que sim Podem aprimorar Podem estudar É óbvio que elas vão ter Um esforço um pouco maior Por exemplo Eu vou um artista As pessoas Tem pessoas que nascem E sabem desenhar do nada Agora Você pode aprender a desenhar? Pode Você só vai ter que estudar Muito mais que o outro Você vai ter que Se aplicar muito mais Se dedicar muito mais Aquilo Sabe? Então eu acho sim Que é um processo Que você pode aprender É claro que existem pessoas Que não gostam daquilo E aí qualquer coisa Qualquer área de trabalho Que você vai fazer algo Que você não gosta Dificilmente você vai se destacar Cris Quem olha para trás Aí do seu cenário A gente tem uma pergunta Aqui Que é a pergunta coringa E é justamente Sobre esse cenário Que a gente vai falar Hoje Quando fala em venda Não tem como a gente Falar do lado humano A gente precisa entender O comportamento humano Até por isso A neurociência Explica sobre muito isso O comportamento humano E como a gente pode Potencializar essa estratégia Como você falou Do processo de vendas Para atingir O nosso target O nosso lado humano Mas na pergunta coringa Eu queria explorar O lado humano Das pessoas A gente vê muitas frases Aí no seu Atrás de você Inclusive A gente apurou aqui Nos bastidores Que foi a própria Cris Que escreveu Esses grafismos Para quem não está assistindo A gente Eu vou até mostrar aqui Para quem está assistindo Tem várias coisas escritas Garrafas vazias Ficam cheias de histórias All you need is love Amigos Torna as risadas mais altas E as conversas mais gostosas Mais gostosas Cris Eu queria E no meio a essas frases Eu queria saber O quanto elas são importantes Para você E o quanto você valoriza isso Junto ao seu time Junto às pessoas Que você lidera E também no seu dia a dia Como O seu lado humano Já que o grande propósito Aqui do Insidercast É a busca constante De mais humanização Do mundo corporativo Bom Primeiro Como eu falei Eu acho que você tem que Eu sou uma pessoa Muito direta Muito prática Muito verdadeira Quem me conhece Já sabe Olhou para mim Já sabe se eu estou feliz Ou se eu estou triste Então eu sou muito autêntica E eu acho que Sucesso é isso É você acreditar Naquilo que você sente Sabe Você poder Compartilhar isso Com as pessoas Então quando você está presente Quando você é original Sabe Você tem uma relação Com o sentimento Que ela amplia Ela contagia Então eu acho que Um ponto muito importante Na relação corporativa Na relação das pessoas No corporativismo É isso É você entender A importância Que você tem Na vida do outro No trabalho do outro E que o outro Tem no seu Porque na verdade Nós trabalhamos todos Em conjunto Não importa o cargo Não importa a posição Que você esteja ocupando A empresa O negócio Ele vai É um sistema Então Todos têm que funcionar É Em conjunto Para que aquele resultado Seja alcançado Então assim Negócios Eles são feitos Por pessoas E esses negócios Eles são resultados De sonhos Das pessoas E no final das contas O que faz Tudo isso acontecer São os relacionamentos E a confiança Que a gente Conquista Nesses relacionamentos Com as pessoas Que acabam querendo Realizar esses sonhos Ou que tem o mesmo sonho Em conjunto Para poder alcançar Então Isso serve Para a área De relacionamento Com o cliente Isso serve Para você Porque Assim As pessoas Esse jogo Não Mas esse sistema Que eu coloquei Para vocês De sonho Pessoas Confiança E relacionamento Serve para tudo Serve para marido Para esposa Para filho Se você não se relaciona Não gera confiança Com seus filhos Dificilmente Seu filho vai vir Falar com você Para te perguntar Alguma coisa Se você não gera confiança No seu marido Na sua esposa No seu cônjuge A mesma coisa E no trabalho Não é diferente E as oportunidades Elas vão aparecer E são dessa rede De relacionamento Que você faz Mas assim Eu entendo Que as pessoas Confundem um pouco Acham que é uma obrigação E não é Tem que ser autêntico Tem que ser verdadeiro Você tem que se conectar Com as pessoas Que estão na sua vibe Sabe Que tem os mesmos sonhos Que você Ou que tem Uma conexão Eu acho que A palavra Que eu gosto muito É se conectar Sabe Eu sou carioca Então é normal A gente falar A vibe A gente está no suel Então Mas eu acho Que é isso Sabe Às vezes as pessoas Vivem coisas Que elas não acreditam Ou por grana Ou porque Eu acho que Muito mais assim Movidas pelo dinheiro E não por um propósito Ou não por um ser Sabe E isso Faz com que A longo prazo Elas podem trazer Um resultado A curto prazo Mas a longo prazo Isso não se sustenta E eu acho Que isso até É refletido Em alguns grupos De trabalho Pessoas no trabalho Que se sentem Desanimadas Desmotivadas Eu acho que é muito Em função disso Sabe De estar fazendo Algo que não acredita Você comentou também Sobre ser original E estar presente Logo no começo Da sua fala E eu queria pegar Essas duas palavras E te fazer uma pergunta Quais seriam As dicas iniciais Que você daria Para uma pessoa Para ela aprimorar As habilidades de relacionamento Ou seja Com a empresa Ou seja Com os clientes Ser original E estar presente Seria uma dessas dicas E eu queria Te pedir assim Uma dica bem Simplesinha Para a pessoa Já dar aquele start Como começar Esse processo Primeiro Eu brinco Que a gente tem Dois ouvidos E uma boca Gente Escutem Escutem o outro Se você está Se relacionando Com o seu cliente Escute o seu cliente Mas se coloque No lugar dele Eu acho que quando você Muitas vezes a gente Escuta porque a gente Quer ter razão A gente Precisa escutar Com o sentimento Do outro Para que você Consiga entender E consiga Se comunicar Se conectar E entregar O benefício Que ele quer E não o benefício Que você acha Que ele quer Eu acho que o grande Desafio Para que você Tenha sucesso Nesses relacionamentos Nos relacionamentos Com o cliente Enfim No próprio trabalho É esse Você muitas vezes Acha uma coisa E quer que a outra Pessoa aceite Isso é comum Por exemplo Eu montei um processo Na minha empresa E o meu cliente Vou ofertar assim Você perguntou Se ele quer Perguntou Você fez uma pesquisa Você escutou Às vezes a gente Supõe tanta coisa E basta pegar um telefone E fazer uma ligação Sabe E perguntar Para o teu cliente Vem cá Como é que eu posso Te ajudar O que você precisa E não o que você Quer entregar Então quando você Isso é muito simples É meio bizarro Porque é assim É tão ridículo Mas as pessoas Não fazem Não fazem o básico E gente O básico bem feito Traz grandes resultados Porque você começa A ter o aprendizado A simplicidade Não é uma coisa fácil As pessoas acham É simples Não serve Muito pelo contrário Nos dias que a gente Os dias de hoje Principalmente A gente quer tudo simples A gente quer um celular Com um aplicativo Que eu não tenha Que dar mais Que dois cliques Tudo tem que ser Muito fácil Então seja simples No relacionamento Com o seu cliente E no relacionamento Também de trabalho Com a tua equipe E com o seu time Não está satisfeito? Senta e conversa E pergunta O que está rolando? Estou sentindo Que você não está bem E aí como a gente Está falando tanto De relacionamento Internamente na empresa Quanto com o cliente Então eu estou falando Agora internamente Com o time Está vendo que a pessoa Não está ali Está tendo alguma coisa? Senta e pergunta Deixa ela falar E escuta Sem o pré-julgamento Escuta com Se colocando no lugar dela E quando tiver Que dar um feedback Também é a mesma coisa Senta e fala assim Então Deixa eu conversar com você Não está rolando Tem alguma coisa aqui Que a gente precisa se acertar E se você parar Para pensar É tão simples Que a gente tem que fazer isso E ninguém faz Poucos fazem Com os namorados Com as esposas Os filhos Então assim Serve para tudo Às vezes Fica um B.O. Dentro de casa Porque está aborrecido Porque simplesmente Não foi lá E perguntou E falou Então é muito simples E isso está muito Dentro desse 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 aspecto Que eu estou te falando De ser original E de ser você E não Ter que fazer as coisas Em cima do que As pessoas esperam Sabe? Faz em cima do que você gosta Do que você quer fazer Super Cris Só abrindo Um spoiler aqui De bastidor A gente costuma Conversar com Os nossos entrevistados E quando a gente Sente mais sinergia O que a gente faz? A gente marca um café Depois do talk Para literalmente Perguntar Como a gente pode Ajudar aquelas pessoas Porque nós hoje Temos uma rede de contato Um pouco grande Nós estamos indo Para nem sempre falar É o episódio 300 Para não me bananar aqui Eu vou falar Que é o episódio 300 Então a gente tem Pelo menos aí Umas 200 pessoas De diversas áreas Que são amigos E nós temos contato Com essas pessoas E às vezes Tipo Poder conversar Com um novo convidado E mostrar Olha Se você quiser A gente pode te conectar Já facilita muito A vida dessa pessoa E essa pessoa também Ela vai se sentir Muito inclinada A também ser Mais um contato Na nossa rede de contatos Para a gente Também falar Olha Tem fulano de tal aqui Que faz isso e isso Quem precisar Fale com ele Então já fica aqui O convite Para depois a gente Tomar um café Para a gente bater Um papo sobre isso Tá bom Cris Agora eu acho Que eu vou deixar Com o Fábio Combinadíssimo Fábio Tá botado Um, dois, três Voltei Ah, agora eu tô Cris A gente queria falar Um pouquinho agora Da OMIE E falar um pouquinho Da estratégia De vender o peixe Da OMIE Estratégia de relacionamento Que você tem Com a rede De contadores Pelo que a gente tem aqui Os dados São mais de 22 mil contadores Dos parceiros Ter um contador Então aqui no Brasil Você tem uma empresa Você normalmente Tem um contador E esse contador Ele sendo um profissional Eu sou contadora também Fui empresária contábil Como o Cleiton começou aqui Eu fui fundadora Da G-Click Uma empresa de software De size também E depois a gente fala disso Mas assim O contador Ele é uma pessoa Que ele pode ajudar Muito as empresas A crescerem Sabe Ele deveria ter Mais tempo Ele deveria ter Mais tranquilidade Para que ele conseguisse Fazer exatamente O que eu já falei Para vocês Ir lá no cliente E perguntar Meu cliente querido O que você precisa De mim Me conta Deixa eu te ajudar Deixa eu olhar Os teus resultados financeiros Deixa eu olhar Os teus resultados econômicos Como é que você está Comprando errado Você pode melhorar O seu resultado Então o contador Ele tem uma função Extremamente importante No crescimento Das empresas Dos clientes dele Só que Ele tem Uma burocracia Muito grande A cumprir A gente teve Uma mudança De uns 10 anos Para cá Muito rápida Acelerada De tecnologia E a gente precisa Ajudar esses contadores Enquanto o OMIE Ajudar esses contadores A se tornarem Mais digitais Porque quando ele consegue Ter um processo De operação Do escritório De contabilidade Da empresa De contabilidade deles De forma automatizada Com robôs Com integração Entre o sistema Do cliente dele E o sistema contábil Que o contador utiliza E que isso Vinha meio Vinha tudo integrado Então assim Você tira Todas aquelas Atividades Que são braçais E operacionais Tudo isso É substituído Por uma configuração Para o software E aí você consegue O contador Ele consegue Assim É uma relação Que todo mundo ganha O cliente final ganha Porque a OMIE É um RP De gestão Para o cliente final Então 100% web Que controla Todos os processos Compra, venda Enfim Desde o início Até o final Então ela Tem frutos de caixa Tem uma série De funções Para gerir Toda a empresa Desse cliente Do contador Então ele consegue Ver o negócio dele Online e on time Aí o contador Ele também tem acesso E recebe Essas informações Para poder fazer O trabalho Que a gente chama Da contabilidade Que a gente brinca Que é o débito E o crédito Para fazer a análise Fiscal também Porque a gente está Eu falo A gente abre empresa Para ganhar dinheiro E para pagar imposto Simples assim Não tem como fugir Então todo esse trabalho De análise De como tornar a empresa Mais rentável E tudo mais Ele O contador Pode muito ajudar Só que ele Hoje vive No meio De uma burocracia danada Então a OMIE Vem com essa solução Com essa parceria Com esses contadores E o que a gente oferece Nessa parceria A gente oferece O sistema Que o cliente usa O contador também usa Porque o contador Também é uma empresa Ele também é um empreendedor Então ele usa gratuitamente Sem nenhum custo E ele faz todo o controle Do financeiro dele Dos contratos Manda boleto Assim uma série Uma série de coisas Que ele também usa Para ele Então além de usar Para ele Ele também Faz a integração Do cliente dele Com o ERP E ele consegue Simplesmente Reduzir em 80% Assim A produtividade Quer dizer O tempo que ele perdia Ganhando em produtividade Para que ele consiga Entrar na análise E aí sim Ele pode dar as dicas Dar os pitacos Dar as sugestões Para o cliente dele E fala assim Putz Meu contador Ele está aqui Para me ajudar Sabe E eu falo que Para mim O cliente A primeira pessoa A primeira pessoa Que ele deveria pensar Quando ele tivesse Qualquer problema Qualquer problema mesmo Gente É sério É o contador Por quê? Olha só Se ele quer Arrumar um empréstimo Ele deveria pensar em quem? No banco? Não No contador Porque o contador Sabe da vida dele toda O contador sabe inclusive Da vida da pessoa física Porque o contador É que faz o imposto de renda dele Tem contador que sabe mais do cônjuge Do que o próprio cônjuge Da pessoa que está lá Então assim Tudo está na mão do contador Sabe? E hoje a gente trabalha muito Com essa visão Sabe? Levando para o contador Essa gestão operacional Também da empresa contábil A gente tem a Gclick Ela é um software Que foi criado Dentro da empresa de contabilidade Para poder controlar Tudo que é processo Solicitação É tudo que acontece Na empresa de contabilidade De forma digital Online 100% web De qualquer lugar Você pode ver Visualizar Entender o que está acontecendo Na tua empresa Exatamente para isso Para que ele consiga Olhar os números Que realmente interessam Não fique naquele detalhamento Porque essa parte A automação faz para ele Então ele vai entender O que cada cliente Tem de errado E o que ele também Precisa melhorar Na empresa dele Todo mundo ganha Ele consegue ofertar Um nível maior De produtos Para o cliente Para o empresário final E aí que eu falo O cliente devia pensar Sempre no contador Preciso de um seguro Para a minha equipe Vai pensar em quem? Ele pode ter a rede De relacionamento Do contador Contador conhece Gente, contador Contador conhece Corretor de imóveis Contador conhece Psicólogo Aliás, ele é um pouco psicólogo Eu brinco Que contador É um pouco de tudo Enfim Esse é o trabalho Da OMI Liberar o crescimento Das empresas Trabalhar em parceria Com o contador Para que esse contador Consiga realmente Fazer o papel dele E gente É o papel mais gostoso Eu como contadora Posso falar Que é você chegar E falar assim Cliente Putz O que você acha disso? Faz isso E depois você voltar lá E ver que o cara prosperou Cresceu Teve mais lucratividade Isso é muito gratificante Porque no final das contas Você está ajudando Uma empresa A empregar um monte de gente E no final O contador Ele tem em média Em torno de 200 clientes Imagina o poder Que ele tem em cima disso Então você É muito legal Nossa Dá para perceber Viu Cris Porque dá para ver Os olhos até brilham Quando você fala E o sorriso É muito simples Vem muito fácil Quando você começa A contar a história Da OMI Do que você faz E eu queria saber De uma coisa Um pouco Do seguinte O que que hoje Te traz mais desafios E mais alegrias No seu mercado De atuação O que me traz Mais desafios E mais alegrias A mais alegria Eu adoro lidar Com as pessoas Eu adoro Eu brinco Que é assim Eu ando na rua Se eu desço Que eu ando na rua Aí eu vejo Uma loja abrindo Não sei quem é Não conheço Não conheço ninguém Só vi a loja abrindo E como contadora Óbvio Eu já tive vários clientes Então a gente tem Um pouco de experiência No mercado Aí eu olho e falo assim Putz Esse cara tá abrindo No ponto errado Meu Deus Tomara que dê certo E fico ali Torcendo pelo cara Quando eu vejo Que deu certo Eu falo Nossa que legal E depois eu fico Quando eu vejo Que não deu Eu falo Cara não Coitado Putz O cara errou nisso Errou nisso Eu fico triste Quando dá errado E fico feliz Quando dá certo Então assim Essa De novo Vou voltar lá no início Essa realização de sonhos Que não precisa ser o meu Na verdade é um pouco do meu Porque eu quero que as pessoas Prosperem Sabe E você vê Uma pessoa que pegou O dinheiro da vida Tem gente que pega O dinheiro da vida Sabe O dinheiro de uma Indenização E coloca num negócio E você vê aquilo prosperando A pessoa ralando pra caramba Porque todo início de negócio É assim Sabe O empreendedor Ele tem que dedicar muito tempo Aquele projeto No início principalmente Porque ele tem muita curva De aprendizado Bate cabeça Erra um monte Então assim E você vê que Que todo aquele esforço Tá trazendo o resultado Pra mim Preciso nem conhecer a pessoa Eu fico feliz por ela Porque isso é a realização Do sonho dela Então pra mim O que me traz Mais alegria É isso O maior desafio Obviamente É É Você conseguir Multiplicar Este sentimento Que eu tenho Por exemplo E levar isso Pra operação Dentro Dos negócios Então Você precisa Ter Um nível De engajamento De organização Você tem que ter Todo uma máquina De novo Lembra do sistema Que eu falei no início Também Que todo mundo Tem que trabalhar junto Então você tem que Azeitar muito bem isso E eu sempre falo Pra um negócio Assim A contratação É uma área Uma área De gestão De pessoas A área De relacionamento Com pessoas Ali Ela tem que ser Fundamental Então a gente Tem um grande desafio Sim A gente brinca Que isso já é Uma coisa falada A gente contrata Pelo currículo E normalmente Desliga pelo comportamento Então acho que O maior desafio É a gente conseguir Ter um número Mais assertivo De retenção E de contratação Das pessoas Porque quando você Você pode demorar A contratar Mas se você Recontratou aquela Pessoa espetacular Vai dar Vai bombar Você vai bombar Com muito menos esforço Sabe Então eu acho que Hoje o maior desafio Pra mim Eu acho que De uma forma geral Em função até Do momento Que a gente está passando Pós pandemia Tem um monte de gente Que ficou meio doida Um monte de gente Que está aí Tentando se encontrar Mas assim É um desafio sim Você conseguir Fazer a contratação E a retenção Dessas pessoas Então você Contratando a pessoa certa Ela realmente Faz toda a diferença No seu negócio Sabe Faz muita diferença É até interessante Opa, desculpa Cleito Não, você queria Fazer uma pergunta Pra ela Cris Você faz mentorias Também Porque Olha Mentorias pra terceiros Isso, isso Se eu dou Ou se eu faço com alguém É, se você der mentorias Porque eu achei Bem legal Essa sua visão Nossa, você falou De um negócio De você ver um negócio Na rua E já imaginar E ver As coisas até Que você poderia Auxiliar aquela pessoa Achei sensacional isso Sim Eu já Já fui mentorada Eu até Quando eu entrei Quando Vou contar rapidinho Uma história aqui Dois minutos Quando eu abri a GClick Que eu conheci o Lombardo Que é o dono da OMIE Eu pedi pra ele Ser meu mentor Eu falei Ontem eu contei essa história Eu falei Gente, eu estava lá Toda nervosa Eu falei Então Você pode ser meu mentor No amor Eu falei Não, nem pagar Eu falei No amor Porque eu não consegui E ele falou Tá bom Eu vou Então assim É legal Por isso que eu falo Que é bom você ter Reficiências E óbvio Eu já fiz mentoria Também Eu hoje não consigo fazer Porque a minha agenda É bem lotada de coisas E realmente você precisa Ter tempo pra isso Esse é um outro desafio Também Você gerenciar Essas 24 horas do seu dia É bem intenso E você tem que cuidar De marido De filho De você mesmo Porque no final das contas A gente também tem que cuidar Da gente Então É um desafio Mas sim Já fui mentorada E já fiz mentoria Sabe Mas assim Eu sempre me coloco À disposição Pra ajudar Quem precisar Você tocou Um ponto importante Que é esse balanço Entre a vida pessoal E profissional Só que a gente imagina Uma líder mulher Ela traz muitos mais desafios Ainda Por trás Sim A gente Trouxe várias líderes mulheres Aqui no Insidercast E a gente sempre faz Esse questionamento Até pra gente entender Um pouco Como que você lida A gente nem deveria Estar fazendo essa pergunta Em 2022 Mas ainda Ser mulher é um desafio No mundo corporativo E no mundo do empreendedorismo E aí a pergunta Que eu te faço Quais são os seus maiores desafios Que você passou Ao longo da sua trajetória Como uma mulher Como líder Mulher Queria que você contasse Um pouco dessa sua história Bom Eu acho que o maior desafio Vou olhar pra mim É essa gestão realmente Do que é importante Do que não é Como eu falei Empreender É algo que você Tem ondas Sabe Você tem Por exemplo Você abre um negócio Quando você abre um negócio Você tem um investimento De energia E de tempo Naquilo Muito alto Você tem que aprender Você normalmente tem pouca grana Pra montar Então você tem que fazer Um resultado Muito rápido E você Acabou com muito esforço E aí isso exige o que? Que você chegue tarde Se você tem filho Que você não dê atenção Com seu filho Isso é um fato Isso também acontece Com os homens Óbvio que acontece Só que eu acho que Culturalmente E da gente mesmo Eu brinco que A gente engravida Eu tenho dois filhos Eu tenho um filho De 18 e de 27 E quando eu abria Por exemplo A minha empresa de contabilidade Que eu fui empresária contábil Há 19 anos Eu tinha um filho De um ano Na verdade Eu abri a empresa E um ano depois Eu fiquei grávida Perdão Fiz a conta errada Abri a empresa Um ano depois Eu fiquei grávida Eu tive um ano Enfim Só fazer as contas aí Aí vai dar isso Eu abri E logo depois Fiquei grávida Do segundo Mas eu já tinha o primeiro E realmente Assim Dói Sabe Você fica Putz Eu cuido da criança Eu vou Construir O negócio Que vai fazer Gerar uma prosperidade Gerar uma Uma vida Mais confortável Então Eu acho que Esse é um desafio Muito grande Que eu vejo Para as mulheres Olhando para Ela com ela Mesma E A gente Vira e mexe Sente culpa mesmo E Tá tudo bem Que é isso mesmo Se você escolheu E empreendeu Se isso é o que te faz Feliz Isso dói Mas você consegue entender Que você tem que Separar os tempos Para as coisas Sabe Tudo bem Ficou até mais tarde Vai ter uma perda Ali Vai E depois Quando tiver Você esteja presente Eu acho que O maior problema É que eu não passei Lá atrás Porque não tinha Celular Não era uma coisa Assim tão Que você tinha Como hoje Você tem Tão fissurado Enfim Hoje eu vejo Muita gente Fazendo isso O tempo que tem De qualidade Para estar com o filho Acaba ficando É com o celular E não fica com o filho Então esse é um problema Mas O pior Da mulher Eu acho que é Quando ela Não sabe muito O que ela quer E aí ela é obrigada Porque precisa da grana Trabalhar E aí ela vai sentir Uma dor imensa Não tenho dúvida Então No meu caso De novo Para mim Eu sabia Eu fazia o que eu gostava Eu gosto de empreender Eu gosto de trabalhar Então quando eu estava Com o meu filho Com os meus filhos Eu ficava com eles Mas que teve perda Teve E aí são esses pratos Que a gente tem que Ficar administrando E escolhendo Mas eu também acho Que tem muitos pais Que sentem Muitos homens Que também sentem isso Com os filhos Mas enfim Então esse é um problema Desafios como mulher No empreendedorismo Assim Algumas vezes Acho que a gente Se cobra também No mercado contábil Quando eu abri Tinha poucas mulheres Como empreendedoras Você tem um mercado Que tem muitas mulheres Atuando dentro No operacional Como liderança interna Mas abrindo Empresas de contabilidade É uma minoria Esse número está aumentando Mas ainda é baixo E quando eu abri Uma empresa de SAI Gente De software Aí que não tem mulher mesmo Então é complicado Você vai no evento É todo mundo De camisa de malha E calçadinho Você não sabe muito bem Onde é que você está Que bicho que você é Sabe Então assim É um desafio grande Mas eu sempre No meu caso Eu tive essa facilidade Eu sou prática Eu sou bem objetiva Então isso me deu Menos embate Mas sim Já tive várias situações Em que eu chegava Uma vez eu fui visitar Um evento com o meu marido E aí eu fui ver o software Para entender O cara só falava com o meu marido Tipo assim E eu comecei quietinha Rindo do lado E quem entendia do software Era eu Não era ele Aí depois nós sentamos Aí o cara falou Falou Eu fiz umas três perguntas Ele olhou para mim Ah você conhece Eu falei Não vamos lá E aí Aí foi Cara E depois a gente se diverte Com isso Mas É um momento Que eu estou falando Que a gente se diverte Eu e o meu marido A gente riu Mas no final das contas Isso não devia ser assim Né E tem pessoas que Ainda estão no início Começando E isso Isso é muito Muito forte É muito pesado Sabe Então isso acaba inibindo Às vezes A mulher a continuar O negócio Então Realmente É um mercado Que precisa ser ampliado Eu acho que as mulheres Precisam Dessas inspirações Sabe No mercado Para que elas Acreditem que é possível A gente precisa se falar mais Eu acho que as mulheres Acabam desistindo Por muita insegurança E é muita pressão Da família É muita pressão Do mercado E aí você precisa Realmente ter isso Muito no seu coração Do que você quer Porque É pauleira Sabe Não é fácil E você tem que escolher Não tem muito jeito E a mulher por si só Acho que pela característica Das mulheres Nós somos multitarefas Eu acho que o que faz Mais a gente sofrer É essa porcaria Dessa multitarefa Porque a gente Não faz as coisas Mais ou menos A gente quer fazer tudo lindo E quer fazer tudo junto E misturado O homem não O homem ele vai fazer um Para fazer o outro Para fazer o outro E está tudo bem Por quê? Porque é criação É cultural Sabe Então Tem esses aspectos Eu gosto mais de falar No caso da mulher Porque eu acho que Quando você está Muito segura de si O resto Você vai lá Mete o pé na porta E resolve Sabe Você resolve o negócio Mas Esses questionamentos Internos É o que eu acho Que dói mais Não sei Pelo menos Na minha trajetória É a minha percepção Eu não tive Muitos problemas Por ser mulher Assim Ah você não pode isso Você não pode aquilo Também pode ser de criação Não fui criada Para casar Sabe Eu fui criada Para ser dona Da minha vida Do meu dinheiro Então tem muito A ver com isso Eu não tive Essa cobrança familiar Então de novo Estou contando A minha história Mas isso não é Uma coisa muito comum Embora eu tenha Casado cedo Eu casei com 24 anos Mas eu me apaixonei E aí pronto Cris Você dizer sobre Empendedorismo feminino Principalmente na área De tecnologia Me faz lembrar De um episódio Que nós já gravamos Há um tempo atrás Com a Carol Silvestre Da Vitex E ela dizia exatamente isso A resistência que tem Do mercado de tecnologia Para as mulheres E realmente Eu acho que A sociedade como um todo Ela foi formatada Para que alguns grupos Pudessem empreender Mais que outros E as mulheres Eu acho que foram deixadas De fora por muito tempo Eu também me identifico Um pouco por ser negro E eu acabo não vendo Grandes exemplos Agora Eu começo a ver exemplos Mas não tanto No número O que a gente espera E você falou uma coisa Engraçada Sobre ser multitarefas Cara Eu tenho TDAH E eu fui descobrir Que eu era uma pessoa Multitarefas Há muito pouco tempo E eu não entendia Porque eu fazia um monte De coisa ao mesmo tempo Acabava dando certo Mas por quê? Aí veio a grande sacada Que você também falou Quando você faz algo Com propósito Ninguém te segura Agora quando você tem Que fazer algo Por obrigação Tudo vira um fardo E para a mulher Se ela empreende Por obrigação Ela já tem Toda essa bagagem Atrás dela E ela ainda tem Que batalhar Para empreender E se o mundo externo Como no seu caso De tecnologia Ainda é um mundo hostil Aí é 20 vezes Mais difícil Então olha Meus parabéns É muito complicado É muito complicado Obrigada Obrigada Mas eu acho que é muito A questão do propósito Sabe Eu sempre Soube Soube o que eu digo Eu sempre sentia Eu sou muito Sensitiva Eu escuto muito O meu coração Eu escuto muito A minha percepção Eu acho que esse Não sei se os homens Têm muito isso Mas eu acho que a mulher Ela é mais Até pela genética Pelo dom De ter que criar uma criança De ter que gerar uma criança Estar ali com ela Enfim Cuidar Então Mas eu escuto isso E eu acho que Às vezes as mulheres Não escutam Essa coisa do coração Por uma cobrança Da sociedade Sabe E aí elas acabam Fazer E sofrem Aí o sofrimento É um inferno Para qualquer um Poxa Cris Muito obrigado Infelizmente A gente está chegando Ao final do episódio Passou muito rápido Já foram 40 minutos De bate-papo aqui Como assim Já acabou Já acabou Passa rápido mesmo Muito rápido Chegamos ao final aqui Mas Cris Antes de ir embora Eu queria que você Deixasse um recado final Para os insiders E também as suas redes sociais Para que eles possam Ter contato com você Tá bom Instagram Crisandrade Crisandrade Que o autoconhecimento Ele faz Ele ajuda muito A empreender A empreender Ajuda a você Ser produtivo A você ser feliz No que você está fazendo Sabe Que você realmente Conheça os seus limites E também saiba Quando o trabalho Então 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 Para isso tudo Entenda Porque quando a gente Começa a pegar Essas referências Buscar Essa ajuda Que pode ser de você Sozinha ali Entrar no Instagram Entrar na internet Buscar um livro Entender O que pode te ajudar Sabe Mas Acredite Se você sente realmente Que você é empreendedora Que você quer empreender Sabe Ou que você Quer ser líder Dentro da sua empresa Batalhe em cima disso Porque Todo mundo consegue Todo mundo consegue E quem acredita E faz aquilo Realmente de coração Sai muito mais fácil Gente Eu não tenho dúvida disso Eu não tenho dúvida Eu brinco Porque eu odeio Processo burocrático Odeio E contabilidade Gente Eu fui empresária contável Tinha lá os processos burocráticos Tudo que exigia papel Eu falei Gente Não me dê papel Que eu não sei nem aonde assina Odeio preencher papel Agora Tem gente que faz isso Com a mão nas costas Que pega Faz um formulário Faz um negócio É a habilidade da pessoa Volto a história do artista Do desenho Para alguns O cara pega um lápis Desenha Coisa linda Para outros Vai passar a vida estudando E vai sair mais ou menos Então Faça aquilo Descubra suas habilidades Veja o que você gosta E invista naquilo E principalmente Para todo mundo Gente Manutenção do estudo contínuo A gente precisa Ter informação Ter acesso A informação Sabe Então busque Hoje o que não falta É acesso à informação Temos o Google Aí Temos Enfim Hoje é só até uma tecla Que tu tem milhares de coisas Agora Tem que ter foco Se não vai ter tanta coisa Para procurar Você não vai saber Não vai conseguir parar E não realiza Então Inspiração Referência E mão na massa Gente Não adianta ficar Ai eu devia Ai eu queria Querer Todo mundo quer Vai lá Pega Mini metas E mete a mão Vai lá e faz Deu errado Aprende com o erro Está tudo bem Sabe Esse negócio Ai errei Meu Deus O mundo acabou Não vou tentar mais Esquece isso E mulherada Tem que Caiu Levanta Sacode a poeira Senta no canto Chora Levanta E vai Que vai dar certo Cris Muito obrigado Pela tua presença Aqui no Insidercast A gente sai muito mais Inspirado aqui Desse papo A gente aprendeu muito Hoje com você aqui A grande mensagem Que ficou pra mim É O ouvir Se a gente quer vender O nosso peixe Seja Como um funcionário Entra empreendendo Numa empresa Ou Empreendendo Como você falou Cris A gente tem que saber Exercer a escutativa Mas ouvir Genuinamente O que que Nossa empresa quer O que que Nosso cliente quer E isso ficou De grande resumo Aqui desse bate-papo Que você trouxe Vários outros insights Do lado humano Quanto é importante As nossas relações O quanto é importante A gente cultivar Os nossos relacionamentos E o autoconhecimento Foi uma honra Receber você aqui Cris Foi uma honra Insider Ter você aqui com a gente Nesse Insidercast Muito obrigado Agradecer também A Bruna Por ter dado Essa oportunidade Aqui de trazer A Cris aqui No Insidercast E também agradecer A meu parça Cleiton Lúcio Obrigado Fábio Cris Que aula você deu Aqui em Digestão e vendas Insiders Assista novamente Esse episódio Que tem muitas Dicas valiosíssimas Aqui Eu acho que Como insight final Eu poderia dizer Que é o seguinte Vendas é Se comunicar E se relacionar De maneira organizada E com processos Não existe mistério Como a gente percebeu aqui Mesmo você que não tenha nascido Um vendedor nato Não tenha nascido Com habilidades sociais Um pouco acima da média Você pode desenvolver Essas habilidades Essas habilidades Durante a sua vida E cara Insider Se você conseguir Fazer isso Se você conseguir Aumentar essas habilidades E se tornar Uma pessoa mais sociável Você não vai apenas Aprender a vender Mas você vai aprender A se relacionar Em todas as áreas Da sua vida E a sua vida Vai dar um salto De qualidade Porque imagina Você se comunicar melhor Você se relacionar melhor Com as pessoas E você ter mais clareza Das coisas que você quer E tudo isso O vendedor Precisa ter E eu acabei Aprendendo isso Com a Cris Nesse episódio Então assista novamente Viu Insiders Insiders Muito obrigado Muito obrigado Fábio Muito obrigado Bruna Se eu não agradeci Porque às vezes eu esqueço Mas muito obrigado pessoal Por vocês terem assistido A gente até aqui Nós estamos em praticamente Todas as redes sociais Eu acho que nem preciso Mais ficar falando Porque tem aqui embaixo Na barrinha E agora tanto no podcast Lá no Spotify Quanto no YouTube Tem as redes aqui Você pode achar InsiderCast Em praticamente Todas as redes sociais Para dúvidas Críticas e sugestões De pauta Nós temos o contato Arroba InsiderCast .com.br E se você gestor Está procurando Criar um canal De comunicação Para a sua empresa Que seja um canal De comunicação De forma estratégica Para fazer mais vendas Fidelizar ou atrair Mais talentos Ou comunicar De forma mais eficiente Qualquer que seja As estratégias Que a sua empresa Está bolando Ou planejando Para os próximos meses Você pode entrar Em contato com a gente Também pelo Contato Arroba InsiderCast .com.br Provavelmente a gente Vai ter uma estratégia De comunicação Que vai se alinhar Com as suas estratégias Também Insiders Eu agradeço a vocês Que nos assistiram Até aqui E como sempre Nós nos vemos E nos ouvimos No próximo episódio Do InsiderCast Tchau pessoal Tchau pessoal